o recolhimento rápido aqui ó só sai placa assim vendo aí que peixe que belo peixe pessoal isso aqui é uma placa galera aqui para região da gente aqui beleza segue a rica aí e na outra com o recolhimento lento só vai bater para ir em beleza e aí peixe na linha pessoal peixe na linha pessoal lie olha que peixe é lindo olha a coloração deste bicho Combinou com a isca Olha aí meu velho Olha ele aqui Amarelão Olha ele Cansar se eu levantar aquele vai Tá só numa pontinha aqui Estão batendo ali Embaixo do pé da manga Olha aí pessoal Coisa linda Olha aí galera Que lindo Tá vendo aí Que coloração esses peixes aqui tem pessoal Olha aí Vamos embora parceiro Vai Foi Vamos lá pessoal Foi na Fitbait Vai galera Agarrou Agarrou gente Vamos vendo aí Recolhimento lento Só pega essas meninas Recolhimento lento Recolhimento rápido Já sabe quem vem Os famosos amarelo Olha aí Olha aí galera o verde limão aí, ó ixi ixi não vou me ancorar não, hein, gente pra não estragar o ponto aqui, hein aí, ó essa puxada aí, vocês já sabem o que é, né e é um peixe até bom, hein vamos sair daqui, vamos sair daqui, parceiro puxa pra lá, vai puxa pra lá ali, ali, galera eita, lá, velho calma aí, calma aí, olha isso olha isso, pessoal olha isso, galera olha que placa, galera ó tá bom, hein vem cá, vem cá, vem cá calma aí, meu irmãozinho bom já, hein brigou bonito, hein parabéns pra você, amigão vou pegar você aqui com calma pra você não me furar não me machucar as suas guerras aqui não me machucar as guerras aqui não me machucar, garotinho pessoal olha isso aí, galera tá vendo aí recolhimento rápido, galera ele não resiste calma aí agora eu vou pra aquele raseiro ali só pra ele ali, hein olha isso aí que maravilha de peixe tá bonito já, hein tá uns 40 centímetros tomar isso aqui, ó olha aí coisa linda e aí, pessoal se liga na dica aí, ó olha o moleque, galera tá vendo aí, ó recolhimento rápido aqui, ó só sai placa assim, tá vendo aí que peixe que belo peixe, pessoal isso aqui é uma placa, galera aqui pra região da gente aqui, hein beleza, segue a dica aí e na outra com recolhimento lento só vai bater pra ir, hein beleza aí, galera coisa linda, pessoal coisa linda aí, hein é pra vida, garotão, vai tá vendo aí, galera tá no raseiro aqui, né, rio olha aí, ficou paradinho aí, galera vamos ver ele ali rolou tudo aqui, gente olha aqui o carro aqui olha aqui a galera só porque ele com a vara, hein vamos lá sobe, garoto sobe sobe, garoto olha aí, pessoal hoje vamos embora pro próximo ó, garoto olha o carro peixe ali, hein caralho, a gente tá aí, galera ele entrou no equipamento errado esse vídeo aqui é fino demais, pessoal o vídeo é 135 você tem que entrar no estéril, se tem que entrar no estéril, se tem que entrar no estéril olha aí, pessoal que bruta vamos soltar a bicha olha aqui, cara olha aqui, grande olha aí ó, que malabara linda, pessoal vai você já sabe quem eu tô à procura, né caramba, os peixes estão dando altas pancadas ali, olha lá eu vou tirar um bruta ali, hein vamos ver aí, só que eu falei ó, eu vou ver o que é isso aqui, né é um peixe forte, hein é um peixe forte, hein é um tô, a luke pessoal é lá é, é é INAME é aí, pessoal ø o p por oil ó do ó ó ó ó ó ó ó ó A espina aí, a espina aí Olha aí galera, olha aí galera Olha aí pessoal, recolhimento lento que é que dá aí Olha aí né, bela dentuça Bela dentuça pessoal Mais uma gente Desputa acirrada né, da ilha e do naré Calma aí, vacilar aqui é onde acontece o acidente Ela tá morrendo sem pena, olha como ela tá Olha aí pessoal, olha aí galera Beleza? Pronto, bora Vamos buscar outra Não pode recolher lento não, José Vasconcelos Se você recolher lento essa isca Vai pegar dentuça meu amigo Não, não, não Vamos sair daqui É o paraíso da ilha Tô fora Fui galera Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.